Pandora Box, Nintendo Wii U de luxo, controle de PS1 original, Atari de procedência duvidosa, Nintendo 64 que joga sozinho, o verdadeiro Playstation e o verdadeiro Playstation Câmera. E tudo isso você confere aqui agora no canal do U-Coleciador. Playstation 2, o melhor do mundo, em cada jogo, um grito profundo, com cada vitória, um sonho realizado. Aí rapaziada, acabei de encontrar aqui o Playstation aqui, tem um aqui que tá custando 60 reais, tem esse outro aqui ó, tá custando uns 50 conto, vamos ver a situação dos meninos aqui ó, vamos ver ó, esse aqui tá sem leitor, estado de nervo nervudo, aí nós temos esse outro aqui ó, vamos ver, é, esse aqui também tá com leitor, mas não funciona. Um sem leitor, 50, ele liga da imagem sem o leitor, e esse outro aqui, ele liga da imagem com leitor, 60 conto. Vocês acham que vale a pena essa oportunidade? E outra, não tá no chão não hein, tá em cima do tapetinho, tá em cima do tapetinho fi. Tem esse aqui também, o controle de Super Nintendo, esse é o Player 2 fi, já colocaram até o 2 aqui ó, esse aqui ó, é HR, pega, sei lá o que tá escrito aqui mano, confia. Sim cão só de raiva, tem a linha da moeda aqui, tem umas moedinhas aqui diferenciadas no rolê, eu não sou muito fã, já fui colecionador de moedas hein mano, só que minha mãe jogou fora minhas moedas mano, aí eu tenho esse trauma até hoje ó, tem 200 réis aqui também, da hora, umas moedinhas antigas. Aqui gente ó, achei uns peãozinhos de procedência duvidosíssima, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui mano. Ô tio, quanto sai um peão desse? Dezão? Olha gente, 10 reais um peãozinho desse aqui ó, é madeira de lei esse aqui mano. Olha só, os vasos aqui ó, pras gaivotas que gostam de enfeitar uma sala, esse vaso é bonito hein mano, deixa eu ver quanto custa um vaso desse. O Borracha falou que é original de fábrica, saindo aqui ó, por 170 reais né, oportunidade né velho, uma iguaria né. E na feira do rolo a gente encontra de tudo, tem até umas pecinhas aqui ó, é, pra reposição de carrinho de autorama fi. É uma iguarina, não tá no chão não hein, tá em cima da mesinha fi, tá em cima da mesinha. Rapaziada, 50 mil cruzeiros ou um Playstation misterioso? Põe no comentário. Porque ele fica solto. Ah tá. Mas é só pra não cair mesmo. Pode pegar um bichinho desse aqui? Esse aí eu tô pedindo, acho que não dá pra 20. É 20 conto ó, da hora. Ó, tem uma bolinha ali de futebol americano, eu curto NFL, esse dinossaurinho aqui é invocado hein mano. Ó, que da hora, tem uns outros brinquedos aqui. Aí tem um, isso não é Funko Pop não, mas é, é uns de origem duvidosíssima também. Legal isso aqui, uma parte aqui de, não sei se é porcelanato que fala. É uns enfeites também interessantes né, tem uns pratos aqui também, isso é legal hein mano. Esse boneco aqui, ele é resina? Não, esse aqui é porcelana mesmo. Esse é porcelana? Resina é esse material aqui ó. Deixa eu ver. Isso. Esse é resina? Esse é resina. Certo. Esse é porcelana. Esse é diferenciado no rolê. Agora, esse aqui, esse aqui é o que? Resina. Resina também. Esse é bonitinho gente, ó que da hora. Rapaziada, acabei de encontrar aqui vários controles de videogame, tudo a 5 reais. Esse aqui, ele é o mais diferenciado no rolê, tá tudo dentro dessa caixa, eu vou mostrar eles pra vocês. Aqui tá um Sony, não sei se é original, esse aqui é translúcido, bonito pra caramba, eu acho que deve ser um piratinho de procedência duvidosa. Tem um verde aqui também. Mano, olha esse aqui, esse aqui é da Nube. Eu gosto de registrar esses controles porque são uns clássicos né, e é de Playstation 2. E atrás dele, ele usa pilha, mano, uma iguaria. Mano, esses videogames aqui, mano, tá em estado de nervo. Ainda usa pilha das grandes, das grossas, e assim, é aquele Tetris, né mano, o verdadeiro. Uma câmera da Ixica, controle de PC, esse aqui também é estranho, né? Antigamente não tinha um padrão pra seguir, mano, cada um fazia um controle monstro. E ele tem até uma pegada legalzinha, mano, que é legal de você segurar aqui, ó, todos os dedos tem apoio, né? Todos, né? Você pode segurar aqui, ó, legal. Lembrando, dedo no like, se inscreva no nosso canal. Se eu fosse colecionador de Playstation 2, eu ia estar enrolado, porque esse aqui é um Pro 50, mano. Existem muitos modelos de controle piratinha de Playstation. Acho que se eu fosse colecionador de Play, eu ia ter, mano, um zilhão de controle piratinha, mano. Isso ia ser fato, mano. Ô tio, quanto que é aquele rádio ali, pai? Aquele é 50 reais. Ó, 50 reais só de raiva, mano. Ó, gente, 10 reais aqui, ó. Perfume do São Paulo na Feira do Rolo, hein? Você crê? É, esse aqui, mano, é o... Confia! Rapaz, tinha um cara da camiseta de São Paulo bem do lado na hora que eu falei do perfume, mano. Aí, ó, já perdeu o cliente aí, o vendedor, ó. E olha que da hora, gente. Dinossauro Vintão. Esse aqui pra você ter um pesadelo à noite, hein, mano? Esse aqui é um Jurassic Golpe, esse aqui, mano. É, caralho. Vem com quatro pilhas, misericórdia, mano. É que não é o Maverick. Igual o Maverick? É, que bebe uma gasolina da peste. Ah, Maverick, bebe uma gasolina da peste, mano, ó. Mano, Jurassic Golpe, põe no comentário. Tem um teclado do Cássio aqui, ó, pedindo 150 reais. Ué, 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 outro avião na Feira do Rolo, véi! A câmera do canal do colecionador tá voando, borracha! Um cara lá no avião. Você é doido, véi! E achamos outro radinho aqui, ó. Esse aqui é 20 conto. Esse é das antigas, mano. Nunca vi um aparelho desse aqui, ó. Rapaziada, tá curtindo? Dedo no like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. Combinado? Vamos que vamos. A Feira do Rolo continua já. Dedo no like, se inscreve no canal. É o melhor pastel de Guarulhos. É o da banquinha do Márcio. Salve, Márcio! Ele tá ocupado ali, ó. Vamos que vamos. E, ó, a feira tá lotada, ó. Outro avião na Feira do Rolo, véi! Mas não para, mano. As oportunidades tão voando. Aqui tem umas imagens aqui. Tem um... Sei lá, que isso aqui é um dragão, sei lá. Ali tem uns bogos de flor. Ali tem umas garrafas antigas. Ali tem uma latinha do Corinthians, hein, mano. Já viu uma latinha do Corinthians assim, mano? Da Kaiser? Essa daí é diferente, hein, mano? Quem que lembra daquela Cyber Shot? Essas aqui é aquela das antigas. Eu tinha uma dessa que eu comprei. Os primeiros vídeos do canal eram com uma Cyber Shot da Sony. Não esse modelo em específico. Essa daqui é a 14.1 megapixels. A minha era menor, tinha menos. Só que assim, cada uma tinha... Tinha uma quantidade de pixels. A gente não entendia muito na época. E aí, tipo, a gente falava, idolatrava que a que tinha mais pixels era... Era a mais top do rolê. Eita, peste. Até caiu aqui, ó. Ainda bem que tá no coisa. Ah, essa aqui é fininha. Essa é diferente da que eu tinha. Essa daqui tá saindo por 150 reais. E, cara, isso aqui ainda funciona, tá? Até a bateria é um produto bom isso aqui. Só que já foi a época dele. Galera, acabei de encontrar aqui, ó, alguns joguinhos de Nintendo Wii na Feira do Olo, na promoçãozinha. Esse aqui é o do Indiana Jones, esse aqui tá 50 reais. O Ice Age aqui, ele tá 40 reais. Esse aqui o vendedor mandou dar o preço. Vixe! Tem um tal de Blaze Angels aqui. E assim, confia que vai ficar melhor. Uma das oportunidades nervudas é esse cartuchinho aqui, azulzinho aqui. Esse aqui é o diferenciado no rolê. Um controle original do Mega Drive aqui. Esse aqui tá custando 120 reais. Um dos jogos que mais tem hack pra Nintendo 64 é Stout Perfect Dark. E outra, tem Playstation 2 aqui, ó, originalzinho, funcionando com o leitor. Ô, tio! Opa! Tio é foda, né? Tio é pra quebrar a boca do balão, pai. Quanto que tá saindo aqui esse Playstation 2 seu aqui? Não, mano e cinco. Depende, é pra cliente ou pra perguntador? É pra cliente, vai. Pra cliente, vai. Pra cliente eu faço 220. 220. Pra perguntador, como é que faz? 250. 250. Que audácia, mano! Mas aqui, funciona? Tá no PL? Como é que é? Não, funciona. Funciona o leitor do disco aqui? Funciona? É o Brasil que a gente quer, mano. E outra, temos aqui também... Agora, esse aqui é uma oportunidade nervuda, né? Azulzinho assim. Esse azul, que cor de azul que é esse? Você sabe? Bonito. É bonito pra caramba esse aqui. Ah, azul royal. Sei lá, que azul salve... Caramba! Ah, você tem duas opções. Você pode jogar Super Mario World salvando aqui por 150 reais e mais outros jogos. Ou ir lá na banca do lado e comprar um Super Mario World por 120. Ah, tá. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Você pode jogar aí 120 jogos, 120 jogos por 150. Ou pagar 120 e jogar um jogo só. Olha que oportunidade nervuda, gente. E aí, vale a pena? E outra, não tá no chão não, hein? Tá em cima da mesinha! Tá em cima da mesinha! E aí, borracha? Esse aqui tá de graça, hein? Por apenas 40 reais. Será que vale a pena? Sim, com certeza. Esse é os de 30? Trintão aqui, ó. Mano, um dos melhores jogos do PS3. 30 conto, mano. Tá de graça demais. Na sua opinião, qual é o melhor dos dois? Calf Duty ou Battlefield? Aqui tem uma rixa braba, hein, mano? Eu fico com o Calf Duty, mas o Battlefield também, mano, é sensacional. Borracha, lembrando, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais. Combinado? Vamos que vamos! Rapaz, de vez em quando a gente acha uns tratorzinhos assim. Esse aqui tá com detalhezinho aqui, ó. Funciona, mas tem que arrumar. É bonitinho pra caramba. Esse aqui é 10 conto. Rapaziada, e ó, esse aqui é um GPD. Esse aqui, ele funciona com Windows 10, né? Esse aqui é um consolezinho da China que roda muita coisa, né? Melhor que 3DS, pai. Confia. É? Roda bem pra caramba. Roda bem pra caramba esse aqui. Sabe quanto tá custando uma oportunidade dessa? Confia! Esse aqui funciona 290 reais, mas não funciona, né? Liga e não dá uma imagem. Liga e não dá uma imagem. Funciona, mas tem que arrumar, gente. E aí? 290 reais, teria coragem de pagar? Sim ou com certeza, mano? Qual que é a sua opinião? Já põe no comentário. Vem nessa loja, se eu vou investigar A última dessa, que será que vai ganhar? Com sorte e paciência, eu vou encontrar A relíquia que sempre quis avançar Acabamos de encontrar aquele Pandora Box DX Esse aqui é aquele cartucho que tem um milhão de jogo aqui Pra você colocar no arcade Isso aqui é interessante Oportunidade E ó, gente, acabamos de encontrar um Playstation Oportunidade nervuda aqui agora, hein? Ó, aqueles cartuchinhos de Atari aqui, ó Que vem com uma alcinha pra você pegar e puxar E colocar ele no videogame Isso aqui é legal, hein? Tem um outro aqui que é o Mega Mania Isso aqui também é legalzinho Bonitinho, mano Deve ser cincão, né? Confia, pai O vendedor acabou de falar 180 reais Tem essa dificuldade, eu nunca acerto os preços, mano Pera, pera, pera Outro avião na feira do rolo, filho E aqui tá o Polystation O verdadeiro Playstation de origem duvidosa de cartucho, mano Esse console acabou com a vida de muita gente antigamente E ó, agora nós temos aqui, ó Nintendo Wii U Completinho na feira do rolo Tá aqui Chegou na feira do rolo, hein? Finalmente, hein, mano? E é o preto Esse aqui é a versão de luxo, né, mano? Esse aqui parece que já foi desbloqueado, não sei Já foi mexido Uma oportunidade E olha só, gente O Polystation, ele tá saindo 90 reais na caixa Tá? Esse aqui é baratinho, né? Tinha que ser, né, pai? Agora o Nintendo Wii U é uma iguaria, pai Saindo por apenas 600 reais É a versão de luxo, hein? Eu lembro que eu tinha um controle desse aqui Eu vendi 500, só o controle Pera, pera, pera Outro avião na feira do rolo, filho Tem controle de Playstation aqui, ó Sendo vendido a 150 reais Esse aqui é o controle do 64 Sendo vendido a 90 reais Esse aqui, o direcional, ele joga sozinho, ó Tá vendo? É, cara aí Sendo vendido aqui, ó A 300 reais o Game Boy e outra Esse aqui já tá com pilha Esse aqui já tá com pilha Esse aqui já tá com pilha Agora chegando no melhor momento do vídeo Que é o A-Toy Pra quem não sabe, isso aqui é a webcam É a câmera do Playstation 2 Isso aqui é uma iguaria Não é um item raro, mas é um item bem compensado Olha, outro avião aqui, mano Mas o que tá acontecendo aqui? Será que é feira do rolo mesmo, mano? Nossa, velho O A-Toy tá na minha mão Tá? Ele não tá lacrado, mas ele tá bem isolado aqui, ó Ele vem completinho Vem com o jogo dele Tem alguns jogos, né? Funciona estilo Kinect Pra você brincar Né? E na verdade ele é o Kinect do Playstation 2, né? Confia, né? Esse aqui, acho que o Kinect saiu dessa ideia aqui, mano Muito fantasiosa ela Mas é bem legal E ainda falta um desse na minha coleção Pra mim fazer o Playstation Zord Sabe quanto que tá custando uma oportunidade dessa? Galera, tá curtindo o vídeo? Se inscreve no canal Deixa seu like Isso ajuda demais O Playstation, o câmera, ele tá saindo por apenas 200 reais, mano E aí, vale a pena? Sim ou com certeza? Esse aqui é uma das maiores oportunidades, mano E assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra PS2 Que eu vou deixar um like no coraçãozinho Se você acha que o nosso trabalho valeu a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal com o Pix e o colecionador Claro, é só se você quiser Isso ajuda demais no rolê Ah, caramba, é disso que eu tô falando Últimos vídeos, cards na tela Mas vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu, Deus abençoe Valeu, Deus abençoe E aí, Deus abençoe E aí, Deus abençoe